Música Grêmio e Santos no Olímpico, Hever recebe na entrada da área, limpa a jogada e bate firme, 1 a 0 Grêmio. Molina cobra falta com categoria e acerta o ângulo de Vitor. Final, 1 a 1. Santo André e Botafogo no ABC Paulista, Nunes limpa a jogada e chuta rasteiro, 1 a 0 para o Ramalhão. Agora é a vez do Botafogo empatar, Vitor Simões recebe lançamento e completa para o fundo da rede. Final, Santo André 1, Botafogo também 1. No Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, de pênalti, Kleber abre o placar para a Raposa, 1 a 0. E Ramírez, fecha a conta. Final, Cruzeiro 2, Flamengo, 0. Estreia de Fluminense, São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série A. Melhor local não existe, o Maracanã. Quem abre o placar é o tricolor do Rio. Maurício pega de longe, de pé esquerdo, golaço. 1 a 0, Fluminense. Estádio no Pacaembu, Corinthians e Internacional. Com este golaço de Nilmar, o Inter vence por 1 a 0. Em Curitiba Atlético Paranaense e Vitória, Wallace faz 1 a 0 para os visitantes. E Leandro Domingues completa. Final, o Atlético Paranaense 0, Vitória 2. No Serra Dourada, Goiás e Náutico, Asprila, de cabeça, abre o placar para o time pernambucano. Ainda no primeiro tempo, Felipe empata para o Goiás, 1 a 1. Júlio César marca o gol da virada, 2 a 1, Goiás. Segundo tempo, mais um do time goiano, mais um de Felipe, 3 a 1. Agora, Carlinhos bala a desconta para o Náutico, 3 a 2. E no final do jogo, Gilmar deixa tudo igual. Goiás, 3. Náutico, também 3. Na Ilha do Retiro, o Esporte recebeu o Caçula Barueri. Quem abriu o placar foram os donos da casa. Paulo Baier cobrou falta, Vandinho cabeceou e Igor, livre, tocou para o gol. 1 a 0, Esporte. Pedrão recebeu na área, chutou cruzado, a bola bateu no travessão e entrou. Final, Esporte 1, Barueri também 1. Em Santa Catarina, Havaí e Atlético Mineiro. Evando abriu o placar para os catarinenses. Na segunda etapa, Evando tocou e Muriqui ampliou o placar. Alessandro recebeu e descontou para o Galo. Diego Tardelli bateu cruzado e Carlos Alberto, em posição duvidosa, deixou tudo igual. Final, 2 a 2. Palmeiras e Coritiba no Palestra Itália. Jefferson tenta acertar a bola, mas derruba o jogador. Pênalti. Marcelinho Paraíba bate e faz. 1 a 0, Coritiba. No segundo tempo, Jefferson avança e cruza na medida para Williams empatar 1 a 1. No final da partida, Keyrisson recebe e toca no fundo da rede. É o gol da vitória do Palmeiras, por 2 a 1.